Venha conhecer a maior casa de festas da região. A Fina Folia tem um espaço agradável e atendimento diferenciado. Com festas personalizadas, pensadas nos detalhes para cada cliente. Dispomos de brinquedos e espaços para diversão. Com Xbox, campo de futebol, parede de escalada e outros. Serviços de festa infantil, chá de bebê, festas de 15 anos e eventos empresariais. Fina Folia Festa e Companhia. O Anicast Portela Diniz, 401 D. Jardim Itália, Chapecó. 3323-7193. A Fina Folia Festa e Companhia.